Olá pessoal, estamos começando mais um programa Sabores da Terra. Vou chamar minha parceira, Maria Augusta. Olá. Tudo bem? Tudo e você? Oi pessoal. Conta o pessoal de casa, os pratos de hoje e a nossa convidada. Então, hoje em sua homenagem, nesse seu momento fit. Ah, perfeito, que bom. Os pratos saudáveis, é uma panqueca de banana e um nhoque de batata doce. Beleza, vamos chamar a nossa convidada? Vamos lá. Milena, tudo bem? Olá. Boa noite. Tudo bom? Olá, bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda, Mi. Conta o pessoal de casa, os pratos de hoje, Mi. Então, eu vou começar com saldo de chia. Sim. E depois a gente vai fazer uma panqueca de banana com farelo de aveia e depois um nhoque de batata doce. Bem saudável, hein, gente? Vamos lá, rola a vinheta. Bom, Milena, Guta, vamos começar nossos pratos? Vamos lá, a bancada é toda sua. Fica à vontade, Mi. E aí? Vou começar pelo sagu de chia. Vamos lá, sagu de chia. O que é chia, pessoal de casa, saber, Mi? A chia é uma sementinha. Tá bem na moda, né? Tá bem na moda. Ela é rica em ômega 3 e fibra. Beleza. Então, pra quem tá querendo fazer dieta, ela ajuda na saciedade, ajuda a diminuir o colesterol. Então, aqui a gente tem um litro de suco de uva integral e aqui 180 gramas de chia. Esse suco aqui é tradicional de garrafa, né? Tradicional, é. Tem que ser o integral da garrafinha de vidro, tá? Qualquer marca. Aí é só misturar. Será que vai caber? Vamos lá. Será? Até que eu pego... Ele vai hidratar? Ele vai dar uma enxadinha. Vai dar uma enxadinha? Vai dar uma enxadinha. Vamos pegar um bol maior pra gente não correr o risco, né? Isso. Enquanto o pessoal de casa, Mi, você é de formação, você é nutricionista? Eu sou nutricionista. Atende a varé? É. Eu trabalho com consultoria nutricional. Bacana. E a gente tá com um grupo de reeducação alimentar. Que legal. Conta isso pra gente, como que funciona. São encontros... Ah, que melhor problema. Que importância. É isso aí. Só pra explicar pro pessoal de casa, isso aqui é pra acompanhar a panqueca, né? Isso. É só um acompanhamento da panqueca. Pode pôr. Isso. Bacana. Deixa eu guardar isso daqui. É só isso, né? É só isso, gente. Dá uma mexidinha. Suco de uva e a chia. Ah, e tem os cravinhos, só pra dar um sabor. Aqui, ó. Conte. Aqui tem seis cravos. Tá. Só pra dar um saborzinho. Um saborzinho. Pessoal de casa, fica tranquilo com relação à receita, né, Guta? É. A gente disponibiliza no Facebook, YouTube. Ela hidrata, então. Ela vai hidratar. Uns 30 minutos, 40 minutos, ela já tá bem inchadinha. Ó, já vendo que já vai dando uma incorporada, né? E precisa ficar mexendo uma coisa ou não, né? Não, não, é que eu que empolguei. Então, vou colocar na geladeira, pode ser? Pode. Aí põe na geladeira pra tomar geladinho. Então, vamos lá. Então, o nosso sagu de chia vai acompanhar a panqueca? A panqueca. Agora a gente vai pra panqueca de banana. Panqueca de banana. Os ingredientes primeiro, Mi? É banana. Perfeito. Farelo de aveia. Que é isso daqui, farelo de aveia, gente. Os ovos. Ok. E a canela. São bastante isso mesmo. É bastante. É porque a gente vai fazer... Bastante, né? Bastante. O pessoal da técnica come bem, viu? Então, já te adiantando? Eu só peço pra que seja uma banana bem madurinha, porque daí não precisa nem pôr açúcar. É, bacana. Quanto mais madura, mais doce? Mais docinho. Tá. Pra quem for fazer em casa, gente, dá pra fazer pra uma banana, dois ovos e uma colherzinha de pará. Essa seria a receita pra uma banana. Essa seria a receita pra uma banana. Pra uma panqueca. Pra uma panqueca. Pra uma panqueca. Aqui nós vamos fazer pra cinco pessoas, certo? Então, são cinco bananas. Bacana. Os dez ovos. Dois, quatro, seis, oito, dez. Tem dez aqui. Tem dez aqui. Deixa comigo. E as dez colheres de farela. Aí eu vou colocar tudo isso no liquidificador. Muito legal. Liquidificador. Banana, não tem segredo? Vai picar na mão mesmo. Ah, por favor. Beleza, bananinha. Vou te ajudar aqui. Então, você tava contando do grupo de... Ah, do grupo de reeducação. Do grupo de reeducação. Isso. Como é que funciona? São encontros semanais. Sim. Nesses encontros, a gente fala... É grupo de WhatsApp, né? Não, a gente se encontra pessoalmente. Entendi. E nesses encontros, a gente fala de nutrição, lança desafios, ensina a pessoa a se alimentar. Que bacana. Pra ela não ficar presa só no cardápio, né? Que é simples, né? Pra nós nutricionistas montar o cardápio e falar, ó, você vai comer isso... E seguir isso daqui. E segue isso. Entendi. Então, a gente tenta deixar a pessoa independente, né? Pra saber fazer as escolhas certas. Entendi. Se for numa festa, né? Bacana. A parte das substituições, né? Isso. Não fica... E a gente tem o controle de peso semanal, né? Pra ver se tá mudando. A gente tem a balança de bem-pedância, que faz a avaliação completa corporal, né? Que legal. Pode daqui ter um bichão. Vou pegar uma vasilinha. Então foi, ó. São cinco bananas. São cinco bananas e agora os dez ovos. Dez ovos. Vamos colocar individual, né? Isso. Sempre pra aquele esquema, às vezes, não tá estragado. Não, e pra quem quiser fazer em casa, é só amassar tudo na mão, tá? Ah, vou fazer no liquidificador porque é bastante, né? Porque é bastante, né? É bastante, é. Bacana. Então vamos lá. Dez ovos. Dez ovos. Então pra cada banana são dois ovos. Pra cada banana são dois ovos, tá? O ovo hoje em dia perdeu o mito de vilão da história. Exatamente. Tem saído muitos estudos relacionados à importância dele no café da manhã. O ovo é uma proteína, né? O ovo é uma fonte proteica. De alto valor biológico, porque ele é animal. Sim. Então, tem todos os nutrientes aí necessários. O que não pode é o excesso de fritura, né? Porque daí é frito, mergulhado na gordura. Na gordura, mais. Mas fazer um ovo em cozido. Que é o mais gostoso, né? Que é o mais gostoso, né? O bife é cavalo, né, Guto? Olha a dieta, Guto. Não podemos nem falar hoje de coisas... De coisas... Hoje é dia fitness. Exatamente. Por favor, gente. Tô me sentindo até mais mágo já. Vamos lá. Então, 10 ovitios. 10 ovinhos. Beleza. Ok. E agora... Ah, tem uma pitadinha de canela, tá? Ok. Aqui eu tô colocando uma colher de sopa. Ok. E daí o farelo. Farelo são... É uma colher? São 10... É uma colher para cada banana. Então... Colocamos 10 bananas. São 10 colheres. Também sem exagero. Hum. Farelo de aveia, né? E esse farelo pode ser trocado, Milena? Pode ser farelo de... Pode ser qualquer outra. Pode ser aveia em flocos também. É isso que eu ia perguntar. Pode ser aveia em flocos. Pode ser aveia em flocos. Normalmente é... É que o farelo vai ficar mais lisinho. Entendi. Tá? Tá. Então vamos lá. E assim, o programa tem uma regra. Quando você vai ligar o liquidificador, você tem que falar uma música. Ah, tem que escolher uma música. Tem que escolher uma música. Só não pode ser o hino do Corinthians. Ah, gostei da ideia. É, pode ser o hino do Corinthians. E vai mandar pra quem? Pra quem você vai dedicar esse hino? Ah, você vai dedicar pro meu noivo. Ah, eu tinha certeza. Eu tenho certeza. Diretor, tudo dessa vez passa, hein? Porque o noivo dela é amigo meu também, ela é minha amiga. Então vai, o hino do Corinthians, por favor, vai. Tchau, 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 tchau. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações, salve o Corinthians. Parça, parça, parça. É, então vamos lá amigos, bateu sim, sem segredo. Bateu, ó, ela fica bem cremosinha. Bem cremosa, tá. Agora a gente vai ligar a frigideira. Então vamos lá. Cadê o fósforo? Pega pra gente aí, produção da, o povo da produção é muito... Aê, então vamos lá. Isso é uma massa de panqueca mesmo, como aquela que... É, agora a gente vai colocar a panquequinha na frigideira. Eu vou precisar... Sem nada, sem untar nada? Não, é, eu vou precisar de alguma coisa pra untar. Você unta com o que, normalmente? Aqui eu peguei uma manteiguinha, mas pode ser... Azeite? Um óleo de coco. Óleo de coco. Que é mais docinho. Vai colocar... Um azeite não combina muito. Um azeite não combina, desculpa. É, questão de sabor não combina tanto. Ah, questão de sabor. Beleza, então uma manteiguinha, de preferência, sem muitas calorias. E assim, uma concha, normalmente? É, uma concha dá. Ó o tamanho da panquequinha. Beleza. Legal. Que bacana, hein? Aí aguardar. Sim. Quando ela começar a ficar... A criar uma... Uma crostinha. Uma crostinha, já dá pra virar. Porque cada panqueca leva uns três minutinhos. Pode pegar. Diretor, gosta de comida fitness? Não, eu não sei. É. Entendi. Não vai sair daqui e passar no Marcelo como um cachorro quente, irmão. Aí não vale, né, amiga? Aí não dá. É isso aí. Que legal aí, Guta. Tá focando aqui, diretor? Show. Cheiro tá bom. Cheiro, eu adoro banana. Eu também. É tudo que eu mais gosto. Não, é... Essa panquequinha... É, depende da combinação, né? Ah, tá. Eu tô ficando craquinha. É, depende... Que fruta pode, que fruta não pode. Depende da combinação que você faz, aí vai... Entendi. Sempre é bom associar uma fruta com farelo. Sempre é bom associar uma fibra, né? Em questão da chia, farelo de aveia. Que daí diminui o índice glicêmico da fruta. Perfeito. Vamos lá. Que geralmente quem faz dieta não quer comer fruta. Não quer comer? Não, porque tem o açúcar, né? Eles... Tem a porção certa. Mas a fruta é rica em nutrientes. Sim, exatamente. Rica em, né, em vitaminas. Muito melhor comer uma fruta, por mais que... É. E isso daqui você faz de manhã rapidinho, bate ali. Pode comer de manhã? Pode comer de manhã. E dá pra guardar, fazer várias e guardar na geladeira? Dá, dá. Você pode guardar, fazer pra semana, deixar na geladeira. Olha, a gota é congelada, nunca tentei. É? É, tá. Mas... O pessoal de casa pode tentar. A massinha de panqueca salgada tradicional, eu costumo congelar. Vamos fazer mais uma, o pessoal de casa, vê? Vamos fazer mais uma. Aí a gente vai pro break. Vamos lá, pessoal. Então é uma concha certinha. Uma concha. Olha lá. Ela toma forma sozinha, né? O cheirinho tá bom, hein? Tá maravilhoso. A canela, né? Dá um saborzinho. A canela, né? A própria banana aí. É. Combina bastante. A canela e a banana é combinação perfeita, né? Que legal. Aí depois, se quiser pôr recheio, pôr cobertura... Pode pôr Nutella. A gente trouxe a opção de... Nutella, sorvete de creme? Não, Marquinhos. E leite condensado. Não, brincadeira, gente. Agora é sério, é sério. Não, a gente trouxe a opção de pasta de amendoim. Pasta de amendoim bacana. Integral. Sem açúcar, tem que ser integral, é. Isso aí, Guta. Detalhe. Detalhe. E? E morango com mel. Que bacana. Tá. O mel é uma faca de dois gumes, né? Porque ele é puro açúcar, né? É, ele é puro açúcar. Ele tem um pouquinho mais de propriedades que o açúcar refinado. Sim. Mas ele, não sendo bem utilizado... Ele... Ele... Vira um vilão. Vira um vilão. Isso aí. A questão de calorias é a mesma coisa que açúcar, né? Sim. A diferença é que ele tem alguns nutrientes a mais. A mais. Sim. Olha, a panquequinha já tá. A panquequinha bonitinha. Bonitinha. Então é isso aí, pessoal. Vamos tirar essa panquequinha para o pessoal ver. Então a gente vai... Vamos fazer mais algumas, né? E a gente vai para um rápido intervalo. E daqui a pouco a gente volta. Programa Sabores da Terra Oferecimento Casa do Churrasqueiro Avaré 16 anos de tradição e qualidade em Avaré